Gols pelo Campeonato Carioca, o Botafogo começou perdendo o estadual. O Volta Redonda começou a Taça Guanabara com o pé direito. O Saulo recebeu de Pedrinho e garantiu a vitória contra o time alternativo do Botafogo. Volta Redonda 1, Botafogo 0. O Madureira estreou com vitória contra a Portuguesa. Igor Catatau cobrou o pênalti. O goleiro defendeu, mas no rebote Igor mandou para a rede. Madureira 1, Portuguesa 0. Macaé e Flamengo ficaram no empate sem gols, mas teve um jogador que se destacou. Mateuzinho deu trabalho para o adversário. Macaé 0, Flamengo também 0. O Vasco ficou 0x0 com o Bangu. André, vamos destacar essa partida do Botafogo, que acabou perdendo mais um time B do Botafogo. Estadual, esse mês tem que começar com o time reserva, do reserva? Os times considerados maiores demoram um pouquinho a pegar o ritmo. No campeonato estadual. Porque o calendário para eles terminou em dezembro. Esse pessoal aí, por exemplo, Volta Redonda, já deve estar treinando há 30, 40 dias. O pessoal do Botafogo estava em férias. Aí usa o pessoal do time alternativo, o pessoal do sub-20, do sub-23, faz uma misturada. Não tem entrosamento e acaba tropeçando. O time principal do Botafogo, se você colocasse os melhores em campo, já é ruim, né? Imagina a alternativa. Não, e outra coisa. O que o Botafogo está disputando esse ano? Tem que colocar os titulares que estiverem disponíveis, claro, para jogar. Tem. Porque tem o Carioca, tem o Brasileiro. Porque o campeonato em que o Botafogo tem mais chances de ganhar, quem vai disputar é o Carioca, né? Exatamente. Então, que os titulares entrem o mais rápido possível. Porque no ano passado, o Botafogo foi o oitavo colocado no campeonato Carioca. Não, pensa a situação. Vamos ver esse ano, né? Então, vamos ver esse ano.